E aí, Leozão aqui, de volta com Timberborn, o jogo dos castores. Estamos já no ciclo 17. Eu acho que se você tá acompanhando a série, deu pra perceber que um salto foi dado nos ciclos, mas não foi de um minuto pro outro, não pra mim, porque tá dando um trabalho enorme. Eu quero mostrar primeiro o que eu fiz aqui. O que tem de novidade. E, basicamente, a gente tem muita comida, bastante água. A população continua mais ou menos a mesma do último vídeo. E tá quase pronto. Eu preciso fechar essa parte. A água vai entrar aqui, vai passar por aqui e vai sair nesse novo canal. E depois vai ter uma represa aqui, pra que a gente consiga... Pra que a gente consiga guardar um bocado de água. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pelo menos no próximo dia, é fechar aqui. Só que... Vamos ver se a água vai conseguir fazer passagem pra cá. Eu não sei se eu tô me precipitando, mas vamos destruir aqui. Vamos destruir aqui. E vamos destruir aqui também. Beleza. Ah, peraí, só um minutinho, né? Vamos ver se a água... Bom, a água vai tomar conta. Ainda não. Eu tenho que fechar um pouquinho aqui. Antes de colocar. Porque senão a gente vai ter uma inundação muito complicada. Porque eu quero que a água venha pra cá. E eu vou fechar a passagem daqui. Mas pelo que eu vi, eu preciso subir mais um pouco. E outra coisa que eu preciso fazer... É dar uma pausinha de leve. Porque aqui... Não vai ter mais a passagem. Vamos colocar... Esse fechamento aqui. Agora sim. Vamos embora. Trabalhar, Castores. Estamos a menos de um dia da seca gigante. Não sei. Acho que não vai dar tempo não, mas... Vai depois da seca. Bom que a gente já vai... Nós vamos ter um tempo pra... É... Estamos chegando na seca. Vou pausar esses dois... Coletores de água. Vamos ver quanto vai durar essa seca, né? Faz sete dias, tá tranquilo. Não vou precisar colocar muito dinamite aqui dentro ainda. E dinamite é um negócio que... A gente não tá produzindo tanto, mas... Veja, tá muito alto ali ainda. Mas nada impede de já continuar... Fechando, né? Estamos chegando próximo do final dessa série. Uma série muito boa nesse diorama. Eu vou fechar aqui. Colocar uma represa aqui. E... Não tem muita coisa a mais. Eu coloquei a estátua. Nós estamos com 10 pontos de bem-estar. Dá pra melhorar um pouquinho o bem-estar. Tem algumas áreas aqui. Eu abri essa área também. Dá pra chegar aqui em cima. Pegar essas árvores. Enfim, tem algumas coisas que a gente pode fazer ainda. Não são muitas, mas... Estamos perto do endgame mesmo. E é lógico, eu vou liberar uma nova represa. E aos poucos, o que eu posso fazer é aprimorando a represa. Por que não? Posso ir aprimorando a represa. Eu tô só cortando a passagem pro outro lado, né? Tá cada vez mais fechadinho. Na verdade, já tá cortado. Eu preciso fazer uma coisinha aqui. Porque eu não posso fechar ainda essa passagem. Daqui a pouquinho. Vamos ver se vai dar altura aqui pra gente... Vai ter bastante água aqui. É bom destruir mais esse nível aqui dentro. Eu gostei. Eu fakt�o umrated будha a nossa coisa aqui. Eu gostei. O que eu descobrii? Você que respondlly... Eu gostei. É bom eu. Eu gostei. E tipo de quantos, então... Eu gostei. کہ eu gostei. Eu gostei. Eu gostei a todos vocês. Antes, antes, antes... ...com porta tripla aqui... ...com um diquezinho aqui... ...acho que isso daqui pode atender, hein? É lamentável desse jogo, eu não consegui fazer o que eu queria... ...que era colocar uma represa mais baixa... ...na verdade a altura já está boa sem isso daqui... ...vamos experimentar, né? Vai ter um volume muito baixo de água se a gente... ...por isso que eu preciso destruir muito aqui... ...ah, mas como não está dando agora, gente... ...acho que eu já sei o que que é... ...cada... ...eu tenho que abaixar muito aqui o chão... ...e eu vou colocar outra represa aqui para essa água... ...derretida mais alta, né? É... ...ter que abaixar isso daqui... ...provavelmente... ...eu vou ter que... ...abrir aqui também... ...lógico que eu não vou fazer isso agora... ...porque dá um trabalhão... ...eu preciso abrir a... ...passagem de água... ...porque... ...claramente não está dando conta... ...é... ...uma observação aqui também importante... ...é que... ...vou ter que colocar esse dica aqui urgentemente... ...ó... ...cês não vem ficar presos... ...dão que cês... ...é... ...eles não tem onde... ...vixe... ...eles não tem... ...quem que está aqui? ...eu prendi com antes... ...eu prendi um só... ...o problema é o seguinte... ...a passagem é muito estreita... ...para muita água... ...bom... ...aparentemente está nivelado... ...só que eu não consigo usar a represa... ...eu vou precisar largar aqui... ...com certeza... ...é meu amigo... ...você já era... ...eu estava pensando... ...em subir um paredão aqui... ...e colocar a escala mais alto... ...é uma opção também... ...o problema é que eu teria que fechar... ...dos lados... ...e talvez eu faça isso ainda... ...mas... ...se não nesse vídeo... ...eu vou abrir mão... ...de alguns trabalhadores aqui... ...para começar a dinamentar... ...esta área... ...a... ...ah... ...ou... ...a... ...a... ...o quem está nadando aqui... ...o... 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 ...agora eles conseguem nadar até... ... ...colocar os dinamites... Nossa E aqui tá fechadinho Tem que fechar ali também Quase no limite A gente vai ter água pra sempre É, vamos Proteger ali Se a água vier pra esse lado Ela vai vazar por aqui antes Mas ainda preciso Dar um jeito de passar Pro lado de lá Se eu subir pra um metro Asbordou ali Acho que dá Acabou a água dali Libera mais um pouquinho E aí E aí a gente coloca A compota tripla Olha, tem acesso Eles só não vão Porque parece que tá longe É, mais ou menos Acesso Eu posso fazer aqui Eu posso fazer aqui Bom, tá na hora de finalizar o vídeo Eu espero que tenha gostado Talvez eu faça mais um videozinho Não sei se eu vou continuar jogando Mas oficialmente Esse é o último episódio Eu espero que tenha gostado Dessa série de Timberborn Eu gostei bastante de jogar Foi um jogo muito intenso Especialmente pelo tamanho do mapa E uma represa Se não a maior do YouTube Pelo menos uma tentativa aí De fazer uma boa represa Eu sei que dá pra melhorar muito ainda Tem muitas ideias que Podem ser botadas em execução Mas Por enquanto É isso Agradeço demais pela sua audiência Você acompanhou esse Gameplay Fico muito feliz E a gente se vê no próximo vídeo Num próximo jogo Temos uma lista enorme de games Pra tratar no canal Sempre falando de jogos de estratégia Muito obrigado Foi uma grande honra E até o próximo vídeo Valeu!